Galera, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós e hoje nós temos um airdrop bem legal Um airdrop que foi publicado hoje na Bynes Smart Chain, que é esse daqui há 11 horas atrás, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante e entre lá no nosso grupo de telegram Lembrando que o link do grupo de telegram está na descrição do vídeo, beleza? O airdrop vai ser na Bynes, galera! Tá aqui, faltam 3 dias, vão ser aí em torno de 300 caixas misteriosas, certo? Lá, distribuída, certo? Na própria Bynes, isso mesmo Deixa eu ver se é distribuída aqui na C&B ou... Já não, vai ser distribuída na carteira, desculpa, viu? Vai ser distribuída na carteira, mas quem vai pagar é quem? A Bynes! É isso aí! Então deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante, tamo juntos Ou é a Bynes ou é o próprio jogo, viu? Só pra ressaltar, próprio jogo não, próprio site Lembrando que é esse site aqui, tecnologia metaverso, que opera em qualquer sistema aqui Certo? Não é mais ter uma relevância aqui no sistema da Ethereum É compatível com todas as cadeias populares E já adotadas pelas principais instituições do mercado Então galera, esse aqui é o mundo metaverso que vai ser aqui Vão gerar NFTs e tudo mais, certo? Tu tem dois anos aqui de desenvolvimento Mais de 100 membros aqui da equipe Mais de 15 países construindo esse mundo metaverso da XANA XANA E aqui nós temos as tecnologias envolvidas aqui, beleza? Todas as redes aqui, até da Amazon Web ser visto, tá aqui Aqui tá ligado que vai ser aos NFTs que vão ser distribuídos lá Você pode comprar na Bynes, certo? E vão ser distribuídos pra nós nas carteiras, beleza? Tem aqui jogos nativos, que vai aparecer também, tá bom? E é sim um ótimo dica de investimento Pra quem quiser comprar, vou deixar o link da Bynes NFT Pra quem quiser comprar aqui e tá investindo nesse jogo E o site é bem grande, certo? Tem muita coisa no site, muita coisa relevante Fala muito sobre o projeto, certo? E você pode aqui dar uma olhada Vou deixar o Twitter deles na descrição do vídeo, certo? Isso, vai ter o TOC também, certo? Desse mundo metaverso, tá bom? O supply do TOC de 1 bilhão de TOC, tá bom? E vai ser pela rede Ethereum, BSC, Polygon e Terra Que é a Luna, tá bom? Então tá aqui É bem interessante, certo? Recomendo que você analise o projeto Se você quiser investir lá na Bynes Onde os NFTs vão ser gerados, certo? Vão ser lançados É isso aí, certo? Vamos lá, galera Muito importante aqui que você faça o airdrop Lembrando que o Twitter Vou deixar deles na descrição do vídeo O Twitter deles tem 132 mil seguidores E a Bynes retweetou aqui esse airdrop Geralmente, galera, foi dois airdrops Eu vou mostrar só pra vocês um airdrop Como fazer, certo? E o outro airdrop Vou deixar na descrição do vídeo Esse airdrop aqui mais específico É do próprio É do próprio sistema do jogo Do jogo Quase não sai Sistema do jogo Mas esse aqui é a mesma coisa do outro Beleza? Bem simples A diferença é que esse aqui tem que baixar o aplicativo aqui Ó Você baixa o aplicativo Coloca o ID da Bynes E faz as microtarefas Tá bom? Vou deixar o Twitter Desculpa, todos os links na descrição do vídeo Principalmente dos dois airdrops Hoje eu tô embolando Mas vamos lá Pra você fazer aqui o airdrop Bem simples Colocar aqui o ID da Bynes Certo? Aqui você vai colocar aqui A sua carteira da Bep20 Metamask ou Trust Wallet Lembrando que Já que é o airdrop da Bynes Então é 100% confiável, né? Vamos lá E tá pagando A Bynes sempre pagou Tá bom? Aqui segue no Twitter da Bynes Aqui nós temos aqui o Telegram da Bynes Telegram da Bynes Aqui nós temos aqui, ó From no Instagram da Bynes Se inscreva no canal da Bynes E se juntar no Discord da Bynes Muito simples E aqui nós temos por último O re-Twitter Que deve ser o re-Twitter Do airdrop Tá bom? Lembrando, galera Vão ser 300 caixas aí Distribuídas pra nós Tá bom? 300 caixas limitadas Tá bom? Então vamos lá Vamos ver aqui o re-Twitter Que é bem fácil você re-twittar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que faz o re-Twitter Pra depois não ter dúvida Você segue aqui também É achando, né? Certo? Tem que seguir aqui Aqui no re-Twitter É bem fácil Aperta aqui Pronto, re-Twitter Curte Galera, é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Mais um airdrop Que show de bola Pra gente tá fazendo aqui Esse... Pra gente tá recebendo Esses NFTs Tá bom? Bem interessante Essas caixas aqui Que você receba E é bom que vai sim Vender E pra você que quer vender NFT na Binds Ou comprar Vou deixar o link Na descrição do vídeo De como vender Ou comprar NFT na Binds Que eu ensino tudo Passo a passo Pra vocês Tá bom? Então é isso aí Aquele forte abraço Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Que é muito importante Entre lá no nosso grupo Telegram Link na descrição do vídeo Beleza? Então é isso aí, galera Tamo juntos É só o começo E valeu! E valeu!